Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jordão e hoje eu tô aqui pra falar dos 69 conselhos de vendas para 2023. Parte 3. Não perca a conta. 69 conselhos pra você colocar em prática em 2023. Conselho 21, velho. Conselho 21 é o seguinte. O gol de bicicleta que você fez no domingo passado não vale nada pro jogo do próximo domingo. Nada, nada, nada. Haja sempre com a máxima humildade possível. Haja sempre como se você estivesse devendo. Como se você estivesse atrasado nas metas. Não descansa, cara. Não vem com essa história que tem um negócio que vai fechar e se fechar bate tua meta. Não fique só dependendo desse negócio. Esse negócio aí pode ser que não feche. Já escutei essa história milhões de vezes. Vai fechar, vai fechar. Não fecha, não fecha. Aí você para de prospectar porque tem um negócio bacana pra acontecer. Não faça isso, cara. Haja como se você estivesse muito atrasado nas metas e nos seus KPIs de performance. 22º conselho para 2023. Chegou a hora, galera. Chegou a hora de você construir a sua marca pessoal na internet e fora dela. Não dá mais pra ter vendedora, não dá mais pra ter vendedores, vendedoras, marqueteiros, marqueteiras, pessoas de produto, pessoas da linha de frente da empresa com uma péssima presença na internet. Um LinkedIn desatualizado, um Instagram morto. Não dá, cara. Não dá. Chegou a hora que você construir a sua marca pessoal na internet e fora dela, hein? E fora dela. Fora dela é o seguinte, ó. Fora dela é o seu sorriso. É o seu cartão de visita, cara. A sua personalidade é o seu logotipo. Você tem que ter uma personalidade, cara. Parar de copiar os outros no que os outros falam e se vagem e leem e ter a sua própria personalidade. A sua voz é seu vídeo institucional. Não só o jeito, não só o timbre da sua voz, mas o que você fala, aquilo que você defende. Beleza? Beleza, a maioria das pessoas, cara. A maneira que as pessoas vão ficar depois que te conhecer é a sua marca registrada. Vá pra uma reunião no Zoom, fora do Zoom, com uma vontade, com entusiasmo, um absurdo pra ensinar coisas que levam as pessoas, quando saem do Zoom, a falar Nossa, que Zoom incrível. Aprendi muito com esse cara. Vigésimo terceiro conselho para 2023. Faça o cliente pensar. Faça o cliente pensar. Faça as perguntas mais inteligentes que o seu cliente já escutou. Pense em perguntas inteligentes, cara. Faz o cliente pensar. Por exemplo, o quanto você está satisfeito com os seus produtos e serviços? Por que você escolheu a gente ao invés da concorrência? Onde você procura informações sobre o futuro da sua indústria? E como eu posso fazer esse processo, esse sistema, essa instalação, esse produto, esse serviço que você está comprando funcionar de um jeito tranquilo e calmo no teu negócio pra dar zero trabalho a você? Vigésimo quarto conselho para 2023. Nunca subestime o poder do follow-up. Follow-up, 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 follow-up. Nunca desista. Nunca desista de um cliente. Seja persistente. Use todas as maneiras de se comunicar com o cliente. Se ele não fala com você por telefone, manda Instagram. Se ele não fala no Instagram, vai descobrir onde o cara está e entra em contato. Nunca subestime o poder do follow-up. Nunca desista. Follow-up é vida. E pra você garantir que você não esquece de fazer follow-up, coloca um CRM aí, cara. Coloca um software de CRM pra lembrar você dos follow-ups. Vigésimo quinto conselho. Nem todo mundo nasceu pra ser seu cliente. Nem todo mundo nasceu pra ser meu cliente. Desqualifica o cliente o mais rápido possível e parta pro próximo. Desqualificar. É você virar pro cara, por exemplo, o cliente falar assim, aí, olha aqui, eu trabalho com um curso que custa 70 mil reais. Logo de cara. Logo de cara já revele como que você trabalha. Pra que o cliente fale, pá, não é pra mim. Ao invés de você, nos primeiros contatos, ficar vendendo seu peixe, né? Não, a gente é bom, a gente é bom, a gente é bom, a gente é incrível, você fica falando de você, falando de você, você acaba criando clientes que não vão comprar, cara. Criando expectativa na cabeça do cara de que, ah, eu vou ver se eu arrumo dinheiro pra esse negócio aí. E ele não vai arrumar. Ele não vai arrumar, certo? Desqualifique e siga a sua vida se você perceber que o cliente não é pra você. 26º conselho para 2023. Vendas é diálogo, vendas não é monólogo. Transforme a sua fala em uma conversa. Faça perguntas e seja um excelente ouvinte. Seja um excelente ouvinte. Não interrompa o seu cliente. Não coloque palavras na boca do seu cliente. A gente costuma fazer isso. O cara, o que é mesmo? Aí, pá, você fala, é isso mesmo. Não, não, não interrompa o seu cliente. Deixa ele falar até o final. Não julgue, não assume nada. Silêncio, silêncio. Seja uma pessoa que fica confortável e é confortável com o silêncio. Você não precisa ficar falando. Silêncio, escute, converse. 27º conselho para 2023. Você precisa de scripts de vendas e para usar em todas as situações. Reunião, WhatsApp, Zoom, demo, apresentação, prospecção, fechamento, negociação. Tudo precisa de um script. E esse conjunto de scripts se chama playbook de vendas. Playbook de vendas. É um livro, é um livro que você tem e que você, quando está em dúvida sobre como vencer essa objeção, conversar com esse cara assim, você vai lá na página 49 e está lá o que você tem que falar. Você tem que construir um playbook de vendas, cara. Vendas não é improviso. Certo? 27 conselhos. Deixa eu pegar mais três para vocês aqui. 28º conselho, cara. Comemore a vitória. As grandes e as pequenas. Envie e-mail para a galera da sua empresa para parabenizar eles pelo trabalho que eles ajudaram você a concluir. Você é o cara de vendas, o cara da frente, a vendedora. Manda e-mail por causa da galera. Caramba, a gente tem que unir todo mundo. A gente tem que unir todo mundo em pró da missão, da visão, das metas. Comemore as pequenas vitórias, que são reuniões marcadas. O cliente atendeu uma ligação. O cara colocou o diretor na sala. Finalmente conseguiu gerar uma proposta. Comemore isso. Vai lá e bate o sininho. Se ainda existe isso daí no seu home office, né? E comemore as grandes vitórias. Pedidos fechados. Crosssellings. Upsellings realizados. Venda agregada de serviço. Inovações vendidas. Não só os produtos commodities. 29º conselho para 2029. Dá um jeito de vender cara a cara. Dá um jeito de vender cara a cara. Mesmo que você seja um cara em side sales. Não dá para visitar o cliente que fica do outro lado do planeta. Cara, dá um jeito de vender cara a cara. O Zoom. O Zoom é uma maneira de vender cara a cara. É melhor que nada. Melhor que o WhatsApp e tal. Dá um jeito de vender cara a cara. Porque aí você vai aprender que parte da sua argumentação funciona e que parte não funciona. Porque sabe o que acontece? Quando você envia um documento que não tem a resposta que o cliente procura para comprar de você. Ele pega, porque ele está precisando, e vai na internet e busca o que você não enviou. E aí, cara, ele busca, liga para você e compra. E aí você fica com a falsa impressão de que o que vendeu foi o seu folheto. Foi o seu PowerPoint. E não foi. O seu PowerPoint, o seu folheto, não tinha informação. Ele foi buscar em outro lugar. E aí ele comprou. Se você vender cara a cara, você vai perceber aonde está a falha na sua argumentação. Nos seus materiais, aí você consegue alterar e fazer as próximas vendas mais rápidas. Trigésimo conselho para 2029, galera. 2023, galera. Teste diferentes modelos de preços. Teste diferentes modelos de preços. Há quanto tempo? Qual foi a última vez que você alterou seus preços? Qual foi a última vez que você aumentou seus preços em 2, 3, 5, 10 vezes? Porque quando você altera tanto assim, você vai acabar chegando em clientes diferentes. Quando você faz uma alteração de preço 5 vezes, né? Você altera, aumenta em 5 vezes o preço e vai acabar atingindo um outro tipo de cliente, cara. E você vai para um novo segmento. Que pode ser, cara, o seu futuro 30% do seu faturamento, né? Porque é o seguinte, galera. Quando a gente cobra barato. Quando a gente cobra 50 reais pelo aquilo que a gente vai fazer. Sabe o que o cliente pensa? Ele olha para aquilo e fala assim, Nossa, eu só vou receber 50 reais de valor para a minha vida. E eu vou ter que gastar, investir todo esse meu tempo nesse negócio. O cara pega e sai fora. Os produtos mais vendidos, as paradas mais vendidas são as mais caras. Que são compradas e comprados porque não são vistos nem percebidos como os mais caros. E sim como as paradas que resolvem. Porque o cara no final, todos nós, né, galera? Ele vai investir o mesmo tempo para comprar um negócio de 50 reais ou de 100 mil reais. E se custar 100 mil reais, vai trazer 100 mil reais de retorno, de valor. Se custa 50 reais, você fica com a impressão que só vai resolver 50 reais da sua vida. Certo, galera? Gostou do vídeo? Assiste os outros que já rolaram. Assiste os próximos que vão ter. Essa série de conselhos. Eu reúno os conselhos. Muitos dos conselhos. Que eu vou ajudar você a colocar em prática durante a minha mentoria. Que eu vou lançar dia 29 de dezembro, dia do meu aniversário. Inclusive, no dia 29 de dezembro vai ter uma live de 6 horas de duração. Vai começar às 6 da manhã. Vai até o meio dia. O link para você assistir essa live já está aqui no YouTube. Eu quero ver você acordar cedo no dia 29 de dezembro. Para assistir uma live de 6 horas de duração. Vou dar dica. Vou falar um monte de coisas sobre vendas. Entrevistar vocês. Fazer mentoria com alguns de vocês. E lançar as minhas mentorias. Eu quero que você pule para dentro. Mentoria para quem está começando. Mentoria para quem já é experiente. Mentoria para quem tem que vender, mas não é vendedor. Tipo, advogados e tal. E mentoria para quem é líder de equipes comerciais. Gerentes, diretores, vice-presidentes. CESOs de vendas. Vamos aí? Pular para uma das minhas mentorias. Que você pode participar em grupo. Ou individual. Se você quiser, vai rolar a mentoria só entre você e eu. Ou você entra no grupo de pessoas que estão no mesmo barco que você. Beleza, galera? Tamo junto. Vamos para as cabeças. E aqui embaixo também tem vários links para você pular para dentro. Vendas cura tudo. Continua com a promoção de 50% de desconto até o dia do meu aniversário. Continua. Aproveita. Chama o Jordão para palestrar na sua empresa no começo do ano. Para dar um gás em todo mundo. O link está aqui embaixo. E vamos para as cabeças. Outra coisa. Tem um link aqui embaixo de pesquisa. Eu quero ouvir você. Quero que você me ajude a ser uma pessoa melhor. A fazer produtos, serviços, tem mais a ver com você. Preencha o link aqui embaixo da minha pesquisa. Para eu conhecer melhor você para 2023. A gente está bem junto aí. Falou, galera? Tamo junto. Vamos para as cabeças. Abraço. Tchau. Tchau.